São 12 horas e 4 minutos. Quero contribuir bastante com o objetivo dessa CPI, que é encontrar a verdade. Eu que agradeço. Fica patente para a sociedade o tratamento que essa CPI está tendo com as pessoas que vêm... Agradeço a presença dos deputados e deputadas que compareceram e declaro encerrada essa comissão no dia de hoje. Muito obrigado. Deputadas que compareceram e declaro encerrada essa comissão no dia de hoje. Muito obrigado. Presidente, isso não pode acontecer. Nós estamos aqui precisando ser falado e a voz tem que ter... Obrigado.